Nós estamos aqui na feira da Praça do Mercado. Olha o movimento dessa feira. Isso demonstra como a população de Brasília gosta de fazer suas compras aos finais de semana nas feiras. Nós temos várias no Distrito Federal que estão precisando de mais atenção e de melhor infraestrutura. Essa feira, por exemplo, embora tenha esse tanto de gente todos os domingos, não tem banheiro. Essa é uma reivindicação simples de ser atendida, que daria conforto e tranquilidade aos feirantes e às pessoas que visitam a feira. Mas, infelizmente, quatro anos depois do governo, o governo Aguinaldo foi incapaz de colocar o banheiro nessa feira. Nós vamos cuidar da feira, da infraestrutura adequada, até para que as feiras de Brasília se transformem em pontos de conta da comunidade local, mas também pontos para o desenvolvimento do turismo. Legenda Adriana Zanotto